Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero conversar com vocês sobre a recente lei do estado de São Paulo, que foi publicada no dia 1º de dezembro de 2020, que proibiu farmácias de exigir o CPF do consumidor sem que esclareça exatamente para que é que esse CPF será utilizado. Então, a primeira pergunta que eu faço é se vocês já passaram por essa situação, você chega para comprar alguma coisa numa farmácia e a primeira pergunta que o balconista te faz, não é nem para colocação de CPF em nota, enfim, é se você poderia passar o CPF, por gentileza. Será que isso é uma condição correta de início de atendimento dos funcionários? A gente sabe que isso é uma prática que foi amplamente utilizada e ainda é amplamente utilizada por todos os consumidores no Brasil e incomodados com isso, os deputados da Alespe resolveram aí votar essa legislação, sendo que no dia 2 de dezembro de 2020 passou a vigorar a lei estadual 17.301 de 2020, que proíbe aí as farmácias de exigirem que o consumidor no ato da compra forneça o seu CPF como uma forma de concessão de descontos ou até como uma finalidade escusa de obtenção de dados. É importantíssimo também a gente entender por que isso aconteceu. Na verdade, a gente sabe que a lei a lei geral de proteção de dados, que teve o início da sua vigência no dia 18 de setembro de 2020, já demonstrava que qualquer local que pede os dados dos consumidores tem que esclarecer para que eles vão usar esses dados. Então, a gente sabe também que o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que você não pode obrigar ninguém a fornecer os seus dados e se dados estiverem, você tem que dizer para que você vai utilizá-los. Isso e o Código já vai para lá de 30 anos. Só que eu sempre digo que existem algumas legislações que funcionam como ações afirmativas. Então, mesmo a lei geral de proteção de dados tratando disso, mesmo o Código de Defesa do Consumidor falando a respeito disso, é interessante perceber a necessidade que o Estado de São Paulo, pelo menos, teve de criar uma legislação própria dizendo que ao pedir o CPF da pessoa, você tem que esclarecer para ela qual é o fundamento disso. Ou seja, o que a gente vê atualmente é que em troca desses descontos pequenos, os consumidores acabam informando, dando aí dados pessoais sobre suas preferências, sobre as suas características e daí há um cruzamento de dados para que se tenha uma estrutura de marketing voltada para determinados nichos de consumidores e sem que o consumidor tenha ciência de que ele está indiretamente fornecendo essas informações. Então, esses pontos mostram a necessidade de conscientização também dos brasileiros de que a proteção dos dados pessoais é de sua importância. Então, acho que essa lei estadual 17.301 de 2020 é de fato elogiável porque no Estado de São Paulo essa lacuna de informações entre as farmácias e os consumidores, quando se diz respeito à finalidade para que se utilizará esses dados pessoais, acabam aí prejudicando o consumidor que tem aí seus dados utilizados sem que ele tenha prévio conhecimento das razões pelas quais esses dados serão utilizados. Então, essa aqui é a minha dica de hoje, fique esperto agora, vai na farmácia, alguém pede seus dados e fala, infelizmente eu não vou funercer porque não sou obrigada, né? Se você estiver hoje em uma farmácia dentro do Estado de São Paulo, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no Direito com Elas, até nosso próximo encontro, tchau, tchau! Tchau, tchau!